Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vem com mais um videozinho aí mostrando pra vocês aí, vocês gostando do vídeo, não esqueça de dar aquele like, entendeu, podendo se inscrever no canal, vai ser maravilhoso, ajudem também a compartilhar, entendeu, os comentários também aí nos vídeos aí, perguntas, sugestões, elogios, vem com vocês aí mostrando um vídeo aí, de um fogão Electrolux, 4 bocas, aí eu vou fazer um box aqui, ele chegou, aí eu vou fazer a instalação aqui pro meu tio, né, aí eu falei, vamos fazer um videozinho que eu tenho um fogão desse aqui mesmo, só que o meu é de inox, esse aqui é branco, entendeu, modelo dele, ó, 4 bocas, um forno branco, meu é inox, aí eu vou mostrar pra vocês aqui, esse fogão aqui é muito bom, o forno dele é muito bom, muito rápido, as chamas muito, muito fortes, entendeu, eu vou fazer o vídeo, engorda esse fogão, eu tenho o meu já, já há um bom tempo, já, e esse modelo de fogão é muito bom, ainda mais Electrolux, né, vou terminar de abrir aqui, eu mostro pra vocês, já aí eu tô voltando, galera, fala aí galera, voltando aí, dando continuação ao vídeo, né, eu tirei as estruturas, botei lá fora, em cima do fogão velho, tirei aqui, tá uma bagunça aqui, né, na hora de montar é assim mesmo, mostrando pra vocês, bem esse manual, né, explicações, se alguém tiver alguma dúvida, entendeu, dúvidas, é bom recorrer ao manual, entendeu, eu sei que é enjoado ler manual, explicações, entendeu, mas é complicado, tem como aqui, nesse manual aqui, você registrar o seu produto, tem um código de barra, um código de barra não, um QR Code, me desculpe, que você consegue aqui, entendeu, ó, ler todas as instruções, aqui ó, ler todas as instruções, utilizar o produto, eu aguardo esse manual para futuras referências, né, alguma coisa que você precisa mexer, ó, tem um telefone aqui, ó, de atendimento ao consumidor, entendeu, e tem esse aqui, ó, registre o seu produto, você vem aqui com esse QR Code aqui, aí você clica que ele vai, na foto, né, vai pegar o QR Code e você vai entrar no site para você registrar, entendeu, seu e-mail, seus dados, entendeu, e mostrando pra vocês agora o fogão, botando de lado, né, uma explicação que muita gente aí fica, poxa, eu não sei, poxa, o fogão é meio azulado em cima, ó, ele é meio azulado, né, diferente, mas não é isso não, gente, tem que ler aqui, ó, remova o filme plástico e lave com esponja macia e detergente detergente lava-louças, por quê? Não pode pegar o lado que tem o, que tem o bombril, esfregar aqui não, senão você vai arranhar tudo, antes de usar você já tá todo arranhado, entendeu, você vem aqui, ó, pega aqui, ó, faz a retirada dele total, tem gente que deixa aqui protegendo uma boa, isso aqui tudo esquenta, tem uma cola aqui, se isso aqui, essa cola esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, o que que vai acontecer? Isso aqui vai ficar horrível, não vai dar pra você limpar mais, valeu galera, só a dica aí, mostrando pra vocês aqui, ó, fogão vem lacrado, todo travado, né, pra não ter problema de queda, ou quebrar algo, né, soltar pra quebrar esse vidro aqui, ó, esse vidro aqui é removível, entendeu, pra limpeza, ó, você roda na mão, isso aqui, essa tramela, e puxa o vidro, pra você limpar por dentro, que tem dois divisores, né, tem o vidro de dentro e o de fora, aí conforme você for cozinhar alguma coisa, ou levar ao forno, aí suja tudo aqui, aí você retira aquele vidro lá pra isso, entendeu, aqui ó, dando as explicações, valeu galera, vou dar continuidade aqui, vou montar, montar ele aqui no local, entendeu, aqui ó, tá explicando também, utilize gás GLP, pressão de gás 2,75, entendeu, daqui a pouco que eu volto aí com ele montado, valeu galera, um abraço aí, falei galera, dando continuidade aí, continuação, né, o vídeo, mostrando pra vocês, dando uma dica, olha, vocês puxam tranquilamente aquele filme, né, aquela proteção, podem puxar, tranquilo, só tomem cuidado nessas pecinhas aqui, senão você pode forçar ou danificar elas, entendeu, retirou ela todinha, você pega, não tô falando, a marca, entendeu, tô mostrando só o produto, é, de cozinha, né, esse sabão neutro de cozinha, você joga um pouquinho aqui, aí depois você pega uma bucha, né, com esse lado macio, não esse lado áspero, um lado macio e passa aqui, depois você pega um paninho e retira, na hora que vocês, é, um filme que protege aqui a parte de cima, como que é brilhante, bonito, né, vocês podem pegar e retirar essas tampinhas, daqui, ó, de onde que liga, do forno e das quatro outras bocas, né, quatro bocas que tem aqui, você, só você pegar e pressionar ela pra cima, ó, segura ela aqui assim, e puxa ela, faz uma pressãozinha pra cima, pode puxar que ela vai sair, entendeu, porque ela é de encaixa, ó, como que é aqui embaixo, tem nada de mais, tá bom, galera, é, fica melhor pra você arrancar o filme, que ele fica preso tudo dia que volta, quando você for puxar, ele vai descolando, valeu, daqui a pouco eu volto aí com o fogão montado, um abraço, hein, galera, eu voltei mais uma parte do vídeo aí, pra mostrar pra vocês o seguinte, é, sempre quando vocês forem trocar, substituir algum fogão, e a mangueira do outro fogão, né, ah, tem alguns meses de uso, eu não recomendo vocês colocarem ela, entendeu, porque você afrouxou aqui, depois você coloca de novo na outra, é, aperta, afrouxa a mangueira, acaba trincando ou dando vazamento, eu recomendo vocês, toda vez que vocês forem trocar de fogão, vocês comprarem um kit, não é caro, kitzinho de mangueira, e, e aqui o regulador, né, a válvula de desligar e desligar, aí vem as braçadeiras, aqui no kitzinho aqui dentro, né, valeu, galera, aí, dependente da marca, gente, eu não tô indicando essa marca aqui específica, eu não tô indicando essa marca não, tô explicando pra vocês que é o que eu, é o meu modo de pensar, entendeu, cada um tem o seu pensamento, valeu, galera, aí agora eu vou fazer a instalação aqui das mangueiras e, e vou botar ele pra funcionar, valeu, daqui a pouco eu venho com o vídeo finalizando aí, um abraço, hein, fala aí galera, beleza, venho finalizando o vídeo aí, mostrando pra vocês, né, eu fiz a instalação aqui da mangueira, entendeu, não é difícil, aqui, se você pegar a mangueira sem, é seco nela, fica difícil de entrar, você pega um pouquinho de sabão, entendeu, passa um pouquinho detergente, um pouquinho aqui, ó, onde que encaixa, que ela vai passar mais rápido, né, vai, vai entrar mais rápido, aí vocês apertam aqui, mesma coisa aqui, entendeu, coloca a braçadeira também, coloca direitinho do jeito que, que, que o velho estava, mas só que o seguinte, com, depois que vocês colocarem, vocês pegam a bucha, uma buchazinha, assim ó, bucha, com sabão, e colocam aqui, com o registro aberto, entendeu, colocam também aqui, pra ver se estiver vazando, aí você aperta mais a braçadeira, valeu galera, é só uma dica, porque tem gente que, ah, não vou apertar muito não, isso aí é gás, valeu, e mostrando pra vocês, ó, tá instalado, tá, colocando aqui o fogão pro local, o local dele, né, que era o outro aqui, aqui era um de seis poucas, aí meu tio foi, comprou esse, aí coloquei pro local, já tá limpinho, já tirei o, o, a cola que tinha daqui, né, da parte azul, que tava aqui, agora vou fazer, vou ligar, ó, pra vocês verem, ó, 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 funciona aqui uma beleza, ó, ó, funciona tudo, ó, valeu galera, vocês gostando do vídeo aí, dá aquele likezinho, dá aquele joinha lá, entendeu, se puder compartilhar, agradeço muito, valeu, esse vídeo não é o vídeo que sempre eu faço, eu trabalho com terraplanagem, só, que, eu tô de férias, e apareceu esse vídeo inusitado pra mim fazer, valeu, vocês gostando aí, dá aquele likezinho, dá aquele joinha, não esqueça de assinar lá o sininho, notificações, isso é muito importante pro canal, valeu galera, um abraço aí do seu amigo, Carlos Maggioli, valeu, do seu amigo, valeu, 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 valeu.